A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O da reunião do Ibarão Geraldo Duas noites ou uma noite antes do Concema A do Concema está tudo lá E o documento que o Alexandre nos enviou Da atualização do Eia Rima Não sei de qual parte Ele tem a data de março de 2012 Se a nossa audiência foi abril de 2012 Então não teve audiência, não teve mudança nenhuma? Ou eu que sou burra? Boa pergunta, né? É bom para todo mundo olhar Porque eu acho que não teve mudança depois da nossa audiência Então não adiantou nada do que a gente falou Ação popular pelo Condema Isso é possível? Não, né? Tá E quanto a Secretaria poder efetuar licenciamentos Nós vamos continuar insistindo na transparência e divulgação De toda a documentação na internet Para quem quiser Com isso talvez não ocorra fatos Como o que protocolamos hoje na presidência A documentação está aqui Depois quem quiser eu posso descanear e mandar pelo Pelo Ah, vou deixar, tá? Obrigada Pela internet E é o seguinte O questionamento é o seguinte No parecer que a gente fez no mês passado E que não passou por um conselho Que não tinha Não tinha coro Quem assina o laudo geológico É o engenheiro civil E a Secretaria põe uma observação Que pela legislação ele não pode assinar Tem que ser geólogo ou outros E aí a gente lembrou que Em dois que a gente olhou O Babaeski Que é o da rua que caiu Da GMO E o do Almirante da Mandaré Que é um do Brookfield Na Coronel Quirino Eles são assinados por engenheiro civil O da Babaeski Foi construído Caiu Mas estava lá Passou por todas as secretarias E o outro também não teve problema Então assim Qual é o critério Como é que funciona isso Isso tem que estar na internet Porque daí todo mundo pode olhar Isso aqui está certo Está errado O que tem O que não tem Essa coisa de gaveta Dá nisso Obrigada Boquinha 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 Boquinha